Música Chama-se Aonde Vais Garça Branca? Aonde Vais Garça Branca? Agora que não há mais o rio em que pescavas, agora que não há peixes e já não há mais os seixos onde outrora descassavas. Aonde Vais Garça Branca se até mesmo a arueira em que fazias teu ninho, agora já não existe, à margem de um rio triste que agoniza sozinha. Aonde Vais Garça Branca procurar teu novo abrigo? E as outras, onde estão? Se sabes tu, diz-me onde. Ó Garça Branca, responde a minha inquietação. Garça Branca és a última das aves que existiram, que ainda passeia aqui. Onde estão teus companheiros? O socoboi, tão latreiro, o martim, o betivi, o furão, a capivara e os outros bichos raspeiros, o gambá, o guaxinim, por onde andarão agora? Quando o rio triste chora, esperando o seu fim. Por que é que estas pessoas que por aqui vão chegando, são assim, tão insensatas? E em nome do progresso, pensam e agem no reverso, matam o rio, ferem a mata. Na margem do rio seco, ficaram o lodo e a lama, um vão em vez da floresta. Foram-se todos os bichos, agora o esgoto e o lixo, é somente o que nos resta. Com a chegada da cidade, morre o rio e morre a lenda do Saci e da Mulamanca. E nem o meu eco responde. Pois agora, diz-me aonde? Aonde vais, Garça Branca? Aonde vais, Garça Branca?